O programa de hoje vai falar do jogo do Botafogo e do esporte, o esporte perdeu ontem, vai falar da nova contratação do comercial, mas a gente tem um convidado muito especial, que foi realmente um jogador referência no futebol do Brasil, é um treinador hoje promissor, porque tem uma maneira de ver o futebol moderna, futurista. A gente está ao vivo com o técnico Guilherme, ex-treinador do Marília. Guilherme, um grande abraço a você, bom dia, muito obrigado por atender toda a equipe WSports. Bom dia, Guilherme. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer, o que a gente mais gosta de fazer é falar de futebol, então é sempre um prazer estar participando de programas que são dedicados ao futebol. Bom, Leandro Rabelo, bom dia. Bom dia, Rocha, aos nossos espectadores, ao Guilherme, vi muito gol aí do Guilherme, né, pelo Galo, pelo Corinthians, foi revelado pelo São Paulo, que é o nosso time aqui, meu e do Rocha. Ô Guilherme, já vou começar, posso já fazer a primeira pergunta pro Guilherme? Guilherme, bom dia, parabéns pelo seu trabalho aí como treinador, recentemente você saiu do Marília, né, e o Marília é o primeiro adversário do comercial, que é o time aqui de Ribeirão Preto, ao lado do Botafogo, são os dois clubes aqui, você já conhece. Então, assim, o Marília é o primeiro adversário do comercial. Quando você decidiu sair, juntamente com a diretoria, eles te passaram a proposta que o Marília teria pra essa competição, pra Copa Paulista? E aí depois, na próxima pergunta, eu quero te fazer uma pergunta como na fase de jogador ainda, viu? Mas eu gostaria de saber de você, como o Marília te explicou esse projeto sem você na Copa Paulista? Bom, primeiro que eu sou de Marília, né, eu tenho conhecimento total do que acontece na equipe aqui, no Marília Tético Clube, e mesmo no instante eu falo quase que diariamente com o presidente do clube, que na verdade o presidente é o prefeito, mas o gestor é o Alisson Alex e é meu amigo, além de ter sido meu presidente, né, a gente fala diariamente porque vocês sabem também que eu tenho vários contatos com as outras equipes, tenho conhecimento do que vem acontecendo com as equipes que vão disputar a Copa Paulista. Em relação ao Marília, é o seguinte, as duas últimas edições que nós disputamos a Copa Paulista, no meu comando, e com a gestão do Alisson Alex, nós chegamos em duas finais. Pra torcida do Marília hoje, ela tá acostumada a ver o Marília chegando nas finais. Nós não conseguimos ganhar o título, até porque nós enfrentamos equipes que viviam no momento em diferentes fases do clube, né, a portuguesa é um time que nós enfrentamos em 2020 muito acima de um poder financeiro que o nosso, e também agora em 2022, né, no final do ano passado, enfrentamos o 15 para esse cara, que também já estava em outro nível. Mas isso nos deu a possibilidade de jogar a Copa do Brasil. Em 2020, a primeira vez que o Marília disputou a Copa do Brasil, foi com essa final que nós conseguimos, nós disputamos, né, no meu comando também, e agora também nós disputamos a segunda vez a Copa do Brasil, que dá pra esses clubes, como o Marília hoje, né, acredito, como comercial, também como Noroeste, enfim, um aporte financeiro muito grande. Então a torcida espera, nada menos que chegar a classificar, e principalmente classificar nessa primeira fase. Alguns jogadores já renovaram o contrato aqui, os jogadores permanecerão. Existe agora aquela linha de contratações, mas a ideia do Marília é chegar semifinal, final. Só que, o que acontece? Quando o time da Série A3, que é o nosso caso, chega em duas finais, e tem essa corte financeira, a possibilidade de jogar a Copa do Brasil, ou se você ganhar a Copa Paulista, e você entra no cenário do Campeonato Brasileiro, mesmo sem a Série D, isso imputa muito o caminho. Então tem outras equipes que vão se mexer para tentar fazer com que essa equipe chegue nas finais, como nós chegamos. Mas o intuito do Marília, principalmente a pressão da torcida, vai ser para que chegue nas finais. Guilherme, você já é, para mim, um técnico bastante interessante do futebol, né? Você vem aí de uma nova geração de treinadores, como o Carpine, por exemplo, que também pertence a essa nova geração de treinadores, como o Zanardi, do São Bernardo, é uma nova geração de treinadores. E me chama muito a atenção como os clubes grandes me parecem ter medo de apostar em técnicos com mentalidades bastante interessantes, como é a sua, como é do Zanardi, como que é o Thiago Carpine. Eu não entendo realmente esse medo de apostar em jovens. Ah, porque talvez o Guilherme ainda não tenha um repertório, não tenha treinado um time grande, que, para mim, isso é uma grande bobagem. Você acha que os clubes grandes do futebol do Brasil, eles ainda têm medo de apostar em técnicos jovens, como você, como o Zanardi, como o Carpine? É, na verdade, o que vem acontecendo, aliado ao receio, obviamente, de uma aposta, mas eu acredito, sinceramente, que se faz uma aposta quando você contrata um treinador que hoje não está preparado, que hoje não está linkado, vamos dizer assim, o que acontece no futebol. Isso, para mim, seria uma aposta. Esses treinadores que você citou, e tem muitos outros, que a gente vai encontrando nesses cursos da CBF, em congressos, eu acho que não seriam apostas, porque nós estamos preparados, e nós estamos atentos, estamos a todo momento, além de fazer esses cursos da CBF, nós estamos a todo momento fazendo os congressos, indo a congressos, na verdade, a gente está atualizado. Mas aliado a esse receio, o que vem acontecendo, a gente vê isso, que as redes sociais, obviamente, para ela, os torcedores dos clubes grandes, meio que a torcida está escolhendo os treinadores, e até mandando embora alguns outros treinadores. Então, se faz até um... Acho que hoje é isso... Eu já trabalhei na imprensa, estive na TNT, fazendo a Champions, há dois anos, e tenho muitas amizades ainda em São Paulo, times grandes. Às vezes se vaza o nome de um treinador, possível treinador para uma equipe, para ver a reação da torcida na rede social, para ver se é boa ou não, e daí tomar uma decisão ou não. Nós tivemos um exemplo bem, bem... Ficou muito claro em relação ao Roger, no Corinthians. Como as redes sociais reagiram de uma forma muito negativa, não foi dado o andamento que havia sido iniciado com o Roger, no Corinthians. E isso vem acontecendo. Beleza. Eu lamento, né, o que você está dizendo, e que é verdade, né? Quando um time de futebol lança o nome de um treinador para sentir o retorno da torcida para ver se deve contratar ou não. O vídeo que está acontecendo com o Corinthians, especificamente, a gente está falando o que aconteceu com o Corinthians. A gente lamenta profundamente. Pois não, Léo? Gostaria de fazer uma pergunta para o Guilherme. Aí, lá na fase como jogador, Guilherme, nós estamos aí no momento do futebol brasileiro, já de um bom tempo para cá, que os jogadores saem cada vez mais cedo do futebol brasileiro, né? A gente vê os jogadores nem jogarem nos times formadores e já saírem. Um exemplo é o David Neres do São Paulo, praticamente não jogou no São Paulo e saiu, e alguns outros jogadores. No seu caso, você foi formado pelo São Paulo e saiu para a Espanha, muito jovem ainda, né? Mas você teve uma boa passagem, ficou mais de dois anos e aí retornou, se eu não estiver enganado, para o Grêmio, né? No futebol brasileiro. Mas, como você vê essa saída cada vez mais precoce dos jogadores? Na verdade, isso acontecia na minha época também. Eu fui vendido com 19 anos, fiquei três temporadas no Ravelecão e depois eu fiz o caminho inverso, na verdade, porque eu voltei muito novo ainda. mas o Grêmio na época tinha um patrocinador muito forte e recém havia perdido o Mundial Pro Ajax e queria ganhar a Libertadores de novo e fez um aporte financeiro muito grande nas contratações. Os clubes não suportam hoje, tirando o Palmeiras que tem a Crefisa, o Flamengo hoje que é um time, é um clube hoje viável porque veio pagando dívidas, acho que durou aqui sete, oito anos pagando dívidas e se tornou um clube totalmente autossuficiente. Mas se você tirar algumas equipes aí, quando vier proposta os clubes vão vender porque não tem condições, não tem como brigar com uma proposta hoje ainda mais. Eu lembro que quando eu fui para a Espanha o dólar era um para um. Hoje o dólar ou o euro é cinco para um. Então sim, as propostas são praticamente irrecusáveis no momento que os clubes hoje vivem no Brasil. Tem clube devendo mais de um bilhão e meio de reais. São dívidas impagáveis a não ser que você se torne uma sap e venda o clube. Como o Cruzeiro fez, como o Botafogo fez, como o Atlético Mineiro provavelmente vai fazer. Independente de ter esses quatro R's, que eu conheço muito lá em Belo Horizonte, que eu passei quatro anos no Atlético Mineiro, eles estão sustentando o Atlético Mineiro, mas a dívida não tem como ser paga, a não ser que seja vendida para uma safra. O Atlético Mineiro é o time que mais deve no Brasil, acho que já superou dois bilhões de reais. Então não tem como você segurar os atletas, nem financeiramente para o clube e nem muito menos uma oferta salarial que você não tem como segurar porque os meninos querem sair. Eles vão ganhar muito mais lá fora e uma segurança e aí vai entrar um... A gente vai entrar em outro assunto, mas é mais novo, mas tem um problema cultural também. Ficou muito evidente aquela entrevista do William semana passada porque ele jamais voltará a jogar no Brasil. Essa pressão, as redes sociais hoje... Nós vivemos os últimos dez dias aí depois daquela declaração do Anderson Moreira, aí veio o Pedrinho, o Caio... Então esse tipo de pressão culturalmente para o menino mais novo ir embora, vai embora para a Europa. Tem pressão? Tem. Mas não desarcebada como está acontecendo aqui no Brasil. Uma segurança. Uma segurança para ele e para a família. Guilherme, eu tenho duas perguntas bem legais para a gente poder trocar uma ideia. Uma delas não poderia ser diferente nesse momento sobre as tais casas de apostas. Isso é um momento muito perigoso, isso é um momento que coloca em risco campeonatos que são campeonatos de milhões de reais com patrocinadores, etc. e a gente tem visto isso com jogadores que ganham 250 mil reais, 200 mil reais. E você é um treinador de personalidade muito forte, você sabe disso porque você é muito correto, você é muito trabalhador. Você sempre foi muito trabalhador como jogador, você é muito trabalhador como treinador. Então, quando você olha para a figura, para a sua figura, o Guilherme, Guilherme Alves, você é um cara que cobra muito, tem uma personalidade forte, você gosta das coisas corretas. E nesse momento de casas de apostas, jogadores, etc., qual é a sua avaliação sobre esse atual momento do futebol brasileiro tão envolvido com essa situação delicada de casas de apostas e manipulações de resultados e de cartões, etc., a sua opinião é importante para nós, Guilherme? Primeiro que é um momento assustador, mas, na verdade, a gente já tem casos desde 2018. E aí, tem que se fazer uma comparação, né? 2018, eu lembro que eu não estava no Marília, eu estava na portuguesa, o treinador da portuguesa na A2, o Marília foi rebaixado da série A3 para a Bzinha, acho que em 2018, se eu não me engano, tá? E teve mais um clube que foi rebaixado, que teve problemas em relação a isso. não sei se foi apostas, mas, em relação à acumulação de resultado. E aí, 2020, eu já estava no Marília, em 2020, na série A3, e aí sim, foi, em relação a apostas, nesses aplicativos de apostas, casas de apostas, quatro ou cinco jogadores no time da série A3 foram denunciados. Estou falando para vocês já de 2020. Só que aí tem aquela situação, a Bzinha, a A3, aí vem, vem, os anos vêm se passando, aí quando chega os jogadores da série A1, jogadores de time grande, aí dá outra conotação, aí o susto é maior, aí o buraco é mais embaixo. Não deveria ser sim, não deveria ser sim, tem que ser tudo igual. Agora, a minha opinião, para mim, é única. Primeiro que as casas de apostas, que patrocinam vários clubes grandes, não vão deixar de existir. Isso vai continuar tendo as apostas, continuarão sim patrocinando clubes importantes. Agora, eu digo o seguinte, os jogadores, atletas, se tiver comissão técnica, se tiver diretoria, qualquer que seja a função, se ele estiver relacionado diretamente ao clube tal, e se vendeu, fez com que o resultado fosse diferente, o cartão amarelo, o cartão vermelho, se for, se for comprovado, tá certo? Não sou justiça, não sou ninguém para julgar. Julgou, é culpado, na minha opinião, a pena tem que ser máxima. Máxima, máxima, muitos anos, ou o banimento do futebol. Porque como não vai acabar, não vai acabar as apostas, se não houver uma mão forte, na hora de punir, e volto a dizer, não são só jogadores, jogadores, comissão técnica, diretoria, quem tiver, ela só nada a culpa. Participou, a mão tem que ser muito apesada. Porque se não você abre precedente. Ah, o cara foi ali, ficou dois meses fora, três meses fora, o cara pegou 500 mil, 600 mil, 100 mil, 50 mil, daqui a pouco voltou. E aí também, tem aquela relação do, se o cara entregou, fez pena, tomou o cartão vermelho, aí vem outro, o clube contrato. Na minha opinião, é que a mão tem que ser forte, muito pesada, na hora de punir. Obviamente, após ser comprovado 100% que ele fez e participou desses esquemas. Simples assim. Você, uma vez comprovado, e eu concordo muito com você, você acha que a primeira punição deve ser pesada, de maneira muito clara, eu entendi isso, ou você já defende em determinada situação o banimento do jogador? Eu acho que a primeira coisa é a quebra de contrato, sem direito a absolutamente nada. E aí, é que na verdade eu não sei qual que é a pena máxima que se pode dar a um atleta. Não sei. Mas se for dois anos, três anos, tem que ser dado. Tem que ter uma nova oportunidade, eu acho que todo ser humano tem que ter. Você não pode execrar. Só que voltou, teve de novo, aí é banimento. Reincidência, eu acho que é banimento. Eu acho que o pior, Guilherme, nessa situação toda, quer dizer, além da sujeira toda que a gente está falando, o que me preocupa bastante é a extensão disso. Hoje, um goleiro não pode falhar. Hoje, um atacante não pode perder um gol na cara do gol. Hoje, qualquer cartão amarelo sugestiona-se, opa, opa, tomou esse cartão amarelo aí de graça, sabe, um goleiro que toma um gol que é normal no futebol, desde que o futebol existe, o goleiro falhar, o goleiro, opa, esse está na gaveta. Um atacante na cara do gol e você for um atacante brilhante, perde um gol. Eu acho que a extensão disso é muito perigosa. Mas vai acontecer. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Todo e qualquer lance que fuja da normalidade que acontece, o goleiro pode tomar um frango, igual você falou. Eu já errei gol debaixo das três tradas. Todos esses lances que fugirem da normalidade vai pairar uma... Será que não? Será que tá? E aí? Mas isso vai acontecer, não tem jeito. Isso é fato. Isso vai acontecer. Aí cabe a justiça, obviamente. Hoje eles têm mecanismos, né, pra ir atrás, conversas telefônicas, enfim. Todo esse aparato é todo votado. Mas que vai acontecer isso, eu não tenho dúvida alguma. Guilherme, é uma pergunta como treinador, claro, agora, né? Nós temos uma discussão aqui, um pouco, às vezes, até acalorada, viu, Guilherme? Sobre poupar jogadores, né? O Botafogo é um time que tá na Série B do campeonato, você deve estar acompanhando, e às vezes o Adilson Batista preserva alguns jogadores. Ele costuma mudar aí cinco jogadores por jogo, se nós formos fazer uma média. Eu acredito que esteja certo pelo tanto de jogos que o Botafogo ainda vai ter, pra que ele atenda o departamento médico. Parte da equipe acredita que não, que tem muita, muito mimimi ali dos jogadores, enfim, a torcida também, né, fala que quem tá cansado é o cara que acorda às cinco horas da manhã. Como que você vê essa situação? O time tem que ser preservado ou não? Tem que pôr pra jogar o melhor time possível e ir rodada a rodada vendo o que acontece? Essa é uma discussão que não vai ter fim. Primeira coisa, não vai ter fim. Eu mudei a minha opinião. Só que assim, ele tem casos e casos. Certo? Você tem dois jogos em casa seguidos, eu acho que não tem que poupar. Agora, série B, eu já treinei a Vila Nova, já treinei o Pai Sandu na série B. Então assim, a gente saía do Pai Sandu lá em Belém, cara. A gente jogava na terça-feira contra o Brasil de Pelotas, era o dia inteiro viajando. Aí na sexta, de repente ia jogar contra o Sampaio Corrêa no Maranhão. Então assim, mas eu, eu, eu mudei a minha opinião, tá? Eu, eu sempre fui do cara, não, o melhor time tem que jogar, o melhor time tem que jogar. A não ser que você sinta que o cara realmente não esteja meio. E aí entra uma série de situações, por isso que eu falo pra você, é uma discussão muito longa. Mais da idade do jogador, do perfil do atleta, tem um cara que se machuca mais que o outro, tem jogador que suporta a maior carga de treinamentos e a maior carga de jogos, mas, isso eu estou falando pra você, que eu mudei de opinião um pouco lá atrás. Depois eu comecei a fazer os cursos, ir a congressos, eu viajo muito, viajo muito pra Europa, que a gente conversa, vai, vê, busca informações, essa é a situação, a gente busca, bom, eu busco informações, a gente sabe que hoje você tem que dar uma mexida, você tem que dar uma descansada, descansada nos caras, porque senão os caras não aguentam. Ainda mais uma competição com a SQSRB. Porque o Brasil é um país de tamanho continental, né, então assim, é complicado, você fica em aeroporto, você tem três horas de viagem, é muito complicado. Eu mudei minha opinião, e eu sempre fui do cara, mas isso um pouco mais lá atrás, não, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, mas com os estudos, com a experiência, principalmente com essas viagens aí, conversando com o pessoal, a gente entende que realmente há uma necessidade, caso a caso, de dar descanso. Guilherme, até baseado na sua resposta, a minha pergunta é, no teu tempo como jogador, jogava quarta, jogava domingo, e não tinha muito esse preservar de atleta, jogava quarta, jogava domingo, jogava. E agora, você tem toda a razão, o jogador tem CK, o jogador tem o GPS nas costas, hoje um jogador que não corre 10, 11 quilômetros, talvez dependendo da posição, está rendendo menos, na tua época, muito seguramente, sua vez você desce 3, 4 sprints numa partida, hoje você dá 10, 12 sprints, o que é que mudou do atleta da época do Guilherme, e você já era um atleta de alta performance, que jogava quarta, que jogava domingo, às vezes jogava sábado nacional, na terça, Libertadores, o que é que mudou no corpo do jogador do teu tempo, que não tinha tanto essa preservação de atletas, para hoje, onde o atleta precisa ser preservado por tudo que você diz? Ah, mas mudou muito, mas mudou muito demais, o futebol é totalmente outro, o futebol é muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais, essa palavra repetitiva, mas o futebol é muito mais intenso, nós tivemos um aumento também, nas metragens, nos campos, mas o que mais mudou, a intensidade, uma mudança clara, que deixou o jogo mais, mais rápido, mais, mais intenso, o menos parado, o goleiro não pode, o goleiro podia pegar a bola na mão, voltava para o zagueiro, o zagueiro voltava para o goleiro, pegava na mão, sabe? Hoje não tem mais, voltou para o goleiro, se apertou, o cara tem que se virar, o futebol hoje não para, é muito mais dinâmico, muito mais dinâmico, e outra coisa, os treinamentos são muito mais intensos, muito mais intensos, a gente fazia coletivo de uma hora, antigamente, hoje eu dou um treino de 30 minutos, muito mais, mas muito mais intenso, do que um treino de uma hora e meia, por conta da velocidade, espaço curto, não para, não tem respiro, não tem, então o futebol mudou demais, não se acha muito espaço hoje, por isso que as equipes jogam compactadas, você não pode ficar, para você achar espaço, você tem que estar em movimento o tempo todo, você tem que estar dando sprints, para frente, para trás, para frente, para trás, porque você não pode ter o time espaçado, hoje se você tiver o time espaçado, em alto nível, você vai correr atrás, você sempre vai correr atrás, de quem está com a bola, e quando você pegar a bola, você vai estar longe, ou você vai estar longe do gol adversário, ou o seu companheiro vai estar longe, e para que haja essa compactação, obviamente, que você tem que treinar muito, mas você tem que estar em movimento o tempo todo, em uma velocidade muito maior, do que se fazia no passado, então para você achar esses espaços hoje, principalmente os atacantes, os jogadores que vêm de trás, eu costumo dizer que, meus volantes, eles, volantes e meias, meus meias marcam como volantes, mas jogam como atacantes, meus volantes, tem que jogar como meia, meus volantes tem que botar o pé na área adversária, porque esses jogadores que vêm de trás, são mais difíceis de marcar, e para isso, para esse vai e vem, para esse vai e vem, para esse vai e vem, em alta intensidade, você tem que estar bem, você tem que estar bem, senão não suporta, e outra coisa, o atleta hoje, se ele não se cuidar, ele não chega em alto nível, ele não chega em alto nível, porque hoje, assim, não só os treinamentos, mas os jogos, são muito intensos, essa palavra está muito em moda, mas é verdade, a intensidade do futebol, hoje é totalmente diferente da minha época. E aí, Guilherme, em cima disso, que você está falando também, a discussão é realmente longa, mas você tem um jogador, muito técnico no time, que ele aguenta, cerca de 40 minutos de jogo, e ele faz a diferença, mas ele não aguenta, um jogo inteiro, como você trabalha, com um jogador desse, no elenco, que a torcida quer, que a imprensa quer, mas você sabe, que ele não consegue, acompanhar muito na marcação, ele é bom com a bola, dá ainda, para trabalhar, com um jogador desse? Eu vou ser bem sincero, para você, em clubes de alto nível, de série C, para cima, você não pode ter no elenco, com todo respeito, você não pode ter no elenco, um jogador que é 40 minutos, só de jogo, exceto o seu, se você contrata um jogador, para jogar 40 minutos, para um time de série B, está tudo errado, está tudo errado, você pode ter um atleta, que voltando de lesão, voltando de lesão, no próximo jogo, ele está voltando de lesão, ele aguenta 30, 40 minutos, isso é uma situação, agora você contratar um cara, pagar o salário, o salário dele é 100%, não é isso? Você tem que pagar 100%, agora você paga o salário, para um cara, que vai te dar 40% nos jogos, na minha opinião, é burrice, e você está onerando o clube, com todo respeito. Eu tenho uma pergunta, eu tenho mais alguns minutos, com o Guilherme, que entrevista deliciosa, que papo de alto nível, que maravilha, guardem bem isso, jogador que joga 45 minutos, não serve para jogar, num time de futebol, guardem isso. Guilherme, você sabe que você foi responsável, por eu tomar uns tapas na cabeça, uma vez eu apanhei, por sua causa, viu Guilherme, eu vou te contar a história, eu fui transmitir uma final de campeonato brasileiro, entre Corinthians e Atlético, e fizeram uma sacanagem, lá com as rádios do interior de São Paulo, nós estamos falando de Ribeirão Preto, e não tinha cabine, e aí me botaram para narrar o jogo, você estava nesse jogo, Corinthians e Atlético, uma final de campeonato brasileiro, e aí, meu velho, eu no meio da torcida do Corinthians, narrando futebol, adivinha quem é que faz o gol do Atlético Mineiro? Foi você que fez o gol, e aí eu tive que gritar gol, e aí gritei gol do Guilherme, no meio da torcida do Corinthians, mas os caras me davam um tapa, os caras me empurravam, eu falei, eu vou morrer, eu tenho que gritar gol, o Guilherme, eu já nasci, você não vai acreditar, eu e Odinei Ribeiro, que hoje é narrador do Esporte TV, eu nasci em Santos e Boca, pelo meu motivo, chegamos lá, as rádios brasileiras não tinham cabine, final de Libertadores na Argentina, você acha que a imprensa argentina vai arrumar cabine para nós, eu narrei ao lado do Odinei, Santos e Boca, final da Libertadores da América, no meio da torcida do Boca, Guilherme? Você imagina? Cara, saímos, compramos o gorro do Boca, a camisa do Boca, jaqueta do Boca, cachecol do Boca, e o segundo passo era rezar para o Santos não fazer nenhum gol, né Guilherme? É, mais ou menos isso. Mas olha, o dia que você fez o gol lá, eu tomei tanto tapa na cabeça, cara dos corintianos, porque eu gritei gol do Guilherme na final de campeonato brasileiro. Baseado na tua pergunta, que tipo de jogador o Guilherme treinador contrata? Por exemplo, tem treinador que contrata, tem time que contrata jogador que está parado há seis meses, tem time que contrata jogador que jogou 30 minutos no semestre, tem jogador, você, qual é o perfil de jogador, você fala assim, Guilherme, você é o meu treinador, qual é o perfil de jogador que você vai trazer para o meu time, eu sou o presidente? Tem que ter jogado pelo menos 70% da última temporada, qual é o perfil de jogador que você contrata para trazer para o seu time, Guilherme? Sim, obviamente que depende do tamanho da folha de cheque do presidente, é óbvio, você tem que se adequar àquilo que você tem, o orçamento. por isso que eu sempre, eu nunca, eu não gosto de chegar no meio do caminho assim, sabe, eu gosto de montar as equipes, porque aí eu faço a minha planilha, a minha programação, olha Guilherme, você tem 80 mil para fazer uma equipe na Copa Paulista, e aí eu vou para as minhas prioridades, separo tantos por cento para os titulares, tanto por cento para os atletas que vão compor o elenco, mas a categoria de básica é importante ter nesses clubes, nesse nível, porque você baixa o custo da folha salarial, se você tiver um tempo hábil para ter uma pré-temporada muito boa, você diminui o número de atletas nessa folha salarial, estou dizendo um exemplo na Copa Paulista, Série B você tem que ter um elenco mais longo, mas na Copa Paulista você dá para dar uma enxugada no número de atletas e você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro para gastar um pouco mais nos atacantes, que eu acho que nesse nível de competição é o que faz diferença, lá atrás você consegue se ajeitar com salário baixo, mas o perfil sempre dentro daquilo que você pode fazer, se você tiver dinheiro à vontade, você contrata aquilo que você quer mesmo, mas na Copa Paulista não é assim, e as duas vezes que nós disputamos agora na final, nós chegamos na final, a folha é muito baixa, muito baixa, e nós conseguimos chegar nas finais, mas com um elenco em chute, que eu pedi uma pré-temporada maior, para que a gente não tivesse muitas lesões, e aí o perfil de jogador é de 24, 25, 27 anos, 26, alguns jogadores de 22, 23 anos, jogadores que a gente fala que são novos, mas que já tem uma certa rodada, rodagem aí na Série A3, jogadores com força, perfil de jogadores com força, e obviamente, se a gente tiver condições, a gente, bom, no meu caso, eu conheço maioria desses jogadores desse nível aí, de A2, A3, Copa Paulista, então a gente já sabe, eu tenho, logicamente, uma planilha de todo, controle de todos os jogadores, em termos de lesões, obviamente, a gente estuda isso muito, ó, fulano ali faz dois anos que ele não tem lesão, pô, aquele cara aí é bom, esse é muito bom, mas ano passado teve três lesões, aí a gente já consegue fugir um pouquinho dos erros, ou minimizar os erros, porque errar você vai errar, não tem jeito, o cara pode ter feito um baita de um campeonato na Série A3, você contrata o cara, peso de ouro na Copa Paulista, e o cara não anda, mas minimizar os erros, eu acho que isso faz parte, e é trabalho sim, da comissão técnica. Vamos encerrando, sua última pergunta, e a minha despedida, por favor. A última vai ser mais no âmbito aí de jogador, Guilherme, queria que você falasse qual foi o seu melhor momento, na sua opinião, na carreira, teve uma dupla muito boa, o André, nosso ouvinte, é fiel aqui, até lembrou da dupla sua com o Marques, que fizeram uma dupla muito perigosa, ele veloz, você matador, mas qual foi o seu melhor período, a melhor fase sua como jogador, e você sente que faltou oportunidades na seleção? Esse André que está te perguntando, para você ter uma ideia do tamanho da nossa audiência, é de Salvador, na Bahia, Guilherme. André, um abraço. Assim, eu tive uma passagem muito boa, muito boa no Raio Valecano, foram três temporadas, agora é muito novo, naquela época, sair com 19 anos para a Europa era muito difícil, não tinha internet, não tinha celular, não tinha absolutamente nada, eu ficava bem sozinho lá. hoje é mais fácil, qualquer canto do mundo que você vai, tem brasileiro, a internet se liga, a vontade, enfim. Então, assim, eu tive muito bem nesses três anos do Raio Valecano, mas não, não chegou perto daquilo que eu vivi no Atlético Mineiro. Então, individualmente, foi o melhor momento da minha carreira, foi o Atlético, e aí já emendando a questão da seleção, foi pelo Atlético Mineiro que eu cheguei na seleção brasileira, o Vanderlei me levou primeiro, depois o Candinho me levou, depois o Felipão me levou também. Eu joguei as eliminatórias da Copa de 2002, joguei a Copa América de 2001, não acho que faltou oportunidades, vou ser bem sincero e honesto, como sempre fui, e como sempre sou, e sempre serei. era muito difícil na minha época, a concorrência era praticamente imbatível. Romário, Edmundo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, e aí, posso citar, mais 200 aí. para nós, eu, Jardel, Sonny Anderson, França, era muito difícil nessa época, porque os caras eram os caras, e foram os caras, que sempre foram de outra prateleira, Rivaldo, então assim, não dava, a realidade é que não dava. eu só cheguei na seleção brasileira porque realmente eu estava voando e fazendo muitos gols do Atlético Mineiro, mas a concorrência era imbatível. Guilherme, eu quero te agradecer demais, um papo maravilhoso, de altíssimo nível, um papo extremamente inteligente, eu não tenho a menor dúvida que você tem um futuro pela frente maravilhoso, é jovem, é estudioso, e já treinou equipes de referência, já treinou Vila Nova, já treinou o Paysandu, é tudo portuguesa, então é tudo é uma questão de tempo e você sabe disso, você está no futebol, tudo é uma questão de tempo, de oportunidade e da hora certa chegar. Nós da W Sports queremos te agradecer demais a sua atenção e estar ao vivo conosco, realmente uma aula, muito interessante conversar com você, você já tem alguém acertado aí, como é que está? Já tem alguém na agulha aí para você trabalhar a partir desse mês de maio, de junho, como é que estão as negociações? Cara, eu, antes de, sair do maria, tinha duas propostas, né, e eu acabei acertando porque eu nunca abandonei clube, nunca saí de clube para ir para outro clube, mesmo que fosse outra divisão e acontecer isso de novo, agora no maria, eu não saio, eu não abandono meus trabalhos, porque muitos se reclamam que treinador é uma rádio embora toda hora, aí vem o treinador, sai da 3 para ir para a 2 e largo o clube, eu não faço isso, e nós voltamos a conversar, essa semana eu devo viajar de novo, estou estudando, estou conversando e semana que vem a gente pode ter novidade. Obrigado, Guilherme, uma semana fantástica para você, um final de semana maravilhoso, muito sucesso na sua carreira e claro que essa entrevista aqui irá repercutir em todo o interior de São Paulo, até por conta da audiência da Dabesportes, muito obrigado, felicidades a você e sua família, obrigado, Guilherme. Obrigado a vocês, foi um grande prazer, um abraço a todos vocês aí, bom resto de semana, bom final de semana e que Deus abençoe a todos vocês aí, grande abraço. Amém, muito obrigado, Guilherme, agradecer ao Morales também que nos conseguiu a pauta, o que é nosso comentarista, hoje não pôde estar aqui, mas o Morales que nos trouxe a pauta do Guilherme, uma conversa de altíssimo nível, né, Léo, que coisa é, muito, muito, muita história como jogador, é o que ele falou, no tempo dele, a concorrência é muito grande, muitos bons jogadores de altíssimo nível, ele era muito bom, hoje estaria na seleção, certamente, e como técnico aí, muito promissor também.